Mano, vocês não vão acreditar, as crianças estão mudadas Galera, o TikTok está fazendo a mente das crianças E agora os pais das crianças estão loucos Colocando todas as crianças no banheiro E falando pra elas falarem palavrão Seguinte, você vai falar, Felipe, mas a voz vai sair de mim, entendeu? Eu vou gesticular, você vai falar, vai Você vai me dublar, vai Tá bom, vai Gente, eu sou o Putone Eu gosto de dar a bunda várias vezes Mas também é suave, tá ligado? Eu peguei várias vezes de amigo meu E eu não falo sobre isso Ficou bom Gente, então, tá rolando uma trend no TikTok Onde os pais da criança Pega a criança, coloca ela no banheiro E fala assim Hoje está permitido você ser boca suja Hoje está permitido você falar palavras de baixo calão Durante um minuto E aí a criança fica falando Eu queria entender, Felipe Leme Você que finge que é expert no assunto Eu queria entender onde surgiu isso Os gringos fizeram isso Não, beleza Mas que gringo que olhou e falou assim Mano, eu vou fazer minha criança falar palavrão O Messi Que pessoa que olhou e falou Eu vou construir uma máquina pra voar Ideias são assim, amigo Isso assurda Ué, muitas outras pessoas, mano Fala uma, então Fala uma, então Arnold Armstrong O Arnold Schwarzenegger tem nada a ver com isso, mano O importante são as ideias, mano Mas qual que é a lógica, mano? Você acha isso errado? Que lógico Falei Dá sua opinião, Putone Você que finge que é canal de opinião O que? As crianças ficam falando palavrão na net Pra mim, criança deveria começar a usar até crack Se puder Cedo Mas então você acha errado ou não? Não, eu acho certo Acho certo Tem que induzir a criança para as coisas erradas Desde o início da vida Então é errado Então é errado É... Não, não Mas todo vilão Achar certo é a sua própria história O cara não sabe Todo vilão se acha certo é a sua própria história Já me sanou Já sanou Não, mas eu quero continuar falando Então Já sanou minha dúvida Porque se a gente induz as crianças a usar endroves Filipe Desde a infância Você tá com a dúvida sanada? Nós lucro lá na frente Pra ela crescer Tá com a dúvida sarada? O ponto, assim Pra mim É quando a pessoa for fazer essa trend Pra mim a criança não tinha que saber falar palavrão Se a criança não souber nenhum palavrão Eu respeitar Difícil, muito difícil Então, o duro é que se pá Que as pessoas ensinam antes pra fazer Talvez Mas eu acho que não todas Depende, teoria Teoria talvez Não, todas não É uma possibilidade É uma possibilidade Então vai, Jô no rebelo Vi essa trend que estavam fazendo nos Estados Unidos E decidiu fazer Só não saiu como eu esperava Quantos anos essa menina deve ter? Trinta e cinco Essa menininha parece ser velha Ao mesmo tempo que ela parece ser novinha Deixa criança, irmão Ela não tem carinha de velha? De idosinha? Ela tem cara de uma criança que está muito feliz Só que você deixou ela triste agora Quando ela ver esse vídeo aí Você tá dizendo que ser idoso é ofensa pro Tony? Aham Então você tá errado Não tô nada Fica aí a lição Fica a dica pro Tony Ela é carioca Poxa, se você não fala Eu queria saber A criança já sabe Não, é por isso Caramba, obrigado Não, bate palma pro Pereba aí Pra falar o óbvio aí Não descobri que ela é carioca Não, legal, legal Então você tá dizendo que ela vai falar mais palavrão Por ela ser carioca, é isso? Sim, sim Sou xenofóbico Ela vai falar assim Eu também Ih, mané Ela vai falar Ih, mané Ela vai falar Caralho, mané Tá me gastando? Não, isso não é palavrão Mas você tá maluco, ué Tá maluco, filha da puta Putô, eu duvido você falar 0.6 palavrão agora Acabei de falar, irmão Ué Só que foi tão rápido que você me escutou Pra mentes leigas, não tem como escutar mesmo Qualquer uma, aquelas palavras feitas que você fala Ah, eu não posso falar isso Que a mamãe fale de mim Deixa a mamãe falar assim Você se planou, ela nem me fala A mamãe falou É, é, ficar ali ó Deixa ela, deixa Gente, tá julgando O cara tá julgando carioca mesmo, putô É, faz parte da língua Mano, não tem o que fazer, mano Ixi, como é que você conhece a língua? Você não é carioca? Ixi, tá julgando Tá julgando carioca Não faz parte do sotaque O cara se tá colocando no lugar dos caras O sonho do Pereb é ser paulista Falei mesmo a real Mas eu sou paulista Ixi, você mora num lugar que nem existe Meu, eu tô na sua língua Agora você pode falar Mas só pode falar agora Quando você tá no banheiro, tá? Você vai fechar a porta e você fala Você fala em um barco Você fala algumas palavras, tá? Aí depois... Olha, olha, olha a empurgação Aí eu fiquei marcado Já animou, já Ficou assim, ó Que estranho Minha sobrinha faz a mesma coisa Tipo, aaaah Ela faz a mesma coisa Minha sobrinha Você tá falando que ela é sua sobrinha? Não, eu tô falando que minha sobrinha faz a mesma coisa Fala palavrão? Às vezes, quando a mãe dela não tá olhando Ela pega a cabeça e ele bate na nuca, assim Daquim Pega a cabeça e ele bate na nuca É engraçado que, tipo A mãe vai falar isso A menina já fica toda Querendo falar os bagulhos já Mas não falando que a mente da menininha é suja, tadinha Qualquer coisa Qualquer coisa que a mulher falasse assim Agora você pode fazer Ela já ia ficar empolgada E se toda vez que ela ir no banheiro Ela fala palavrão Porque ela vai confundir Então, do jeito que ela explicou Claramente, ela vai falar toda vez agora Estragou a menina Eu não sabia que você era pai, beleza? Mano, eu vou falar quem vai ser pai daqui dois dias Putônia Nem começa Galera do Macarroners Dá um nome de filho aí pro Putônia, por favor Que ele tá em dúvida E ele logo, logo vai ser o papai Não começa, não começa A gente não sabe, tá? Galera, pode dar o nome Não sabe o sexo biológico da criança ainda Então só fala bilhões de nomes aí que vocês imaginarem E ainda nem gerou a criança Mas vai gerar, pode ficar tranquilo Mais palavras, tá? Aí depois, quando eu voltar, você não pode falar mais Tá bom? Eu tô aqui, eu vou ficar te esperando Toma, refutário é o otário Fudido Ah, mas aí a palavra pode esquecer isso aqui Ah, silêncio 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 O Ereba falou Que o cara não queria que ele só tinha falado ali Mas aí refutou aí, beleza? Ouça, não fala nada desse engraçado Oh? Olha esse olhar aí Virou do mal Tá incorporando, tá incorporando O capeta entrando Tá pensando nos negócios, mano, calma Oi, até a sobrancelha dela ficou pontuda De raiva, de brava, de mulher má Uma fofinha Ela tá com medo de falar É, pai? Você já é pai? Já? Isso mesmo, puto Ele vai analisar as sucessões Precisa saber já Eu tenho um pássaro, caralho Claro que eu sou pai Deixa o bebê cobrar Tá ouvindo? Não O padre não tá ouvindo E eu não empurrando os amigos Nossa, você se confessando Você se confessando pro padre E eu não sei se ele já nunca vai empurrar E eu não empurrei com força Nossa, eu acho que é muito fofinha mesmo Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? É que a mãe dela, então Tava ajudando ela em cobrir crimes Porque ela falou assim Não pode falar essas coisas feias aí Que você fez, hein? Quando você fizer alguma coisa Que você sabe que tá errada Você não fala Você tem isso mesmo Peraí, eu acho que você sabe demais Acho que esse é o seu problema Acho que você sabe demais Mano, mas é isso Pelo menos agora Não, tá limpa Tá purificada Depois que a trend veio pro Brasil As primeiras que fizeram Foi essas minas aí Aí elas viralizaram E aí o pessoal Todo mundo começou a fazer Mas foi muito viral assim Tipo, muito Estourou muito assim Ó o Putônia Ó o Putônia Canal de notícias Ó o Putônia É, não entendi nada Mas fala pra mim, Felipe Foi muito viral Estourou muito o Putônia Tipo, milhares de views Tá ligado? Tá em internet Você vai ver quando ele começar a usar a bomba Você vai ver o que ia estourar Olha os braços dele Mas parabéns, Felipe Pela direção deste vídeo Porque foi legal a gente assistir aquele Que ela não fala palavrão primeiro Eu achei fire, na verdade Foi surpreendente Você estava esperando palavrão E você não recebeu Estava esperando palavrão Vou deixar vocês aqui por um momento Com eles sozinhas E eu quero que vocês expressem Todos os palavrões Que vocês já pensaram Que vocês já ouviram O que vocês têm Cara de falar Mano, essas crianças As crianças da internet, mano Não sabem falar com o celular, mano É, então É hiper expressiva Porque vê 35 mil youtubers fazendo vídeo Aí fica vomitando, né, velho É, Lucas Neto Isso aí estraga na mente das crianças Tôs na época do Hater Sincero Ai, ai Pior que as crianças de hoje em dia, mano Do TikTok Assim que aparece Que a mãe filmando a criança As crianças é tudo inteligente Não faz sentido Eles agem igual adulto, mano Eles raciocinam, mano Elas sabem se importar, né Não faz sentido Elas fazem caneta pra câmera E ela faz assim O que? Não Nossa, mano Isso aí dá raiva, mano Esse mundo está perdido mesmo, galera Ah, você quer tirar a internet das pessoas É isso que você quer? Ditadura? Como será que vai ser a geração deles? A sua? A deles Você acha igualzinho? Quais serão os valores? O valor real mesmo Vai ser tipo O preço do bagulho Uma Coca-Cola, 10 reais É, então Porque, tipo assim Na hora que eu era novinho Que eu era criança lá Mano, o Kinder Ovo era um... 1973 É impossível ter uma conversa racional aqui nesse canal Que eu quero sair Olha lá, olha lá Mamãe Mulher pensada Olha isso, mano Olha isso, mano Essas crianças de internet Que raiva Mas dá pra ver Dá pra ver É muito engraçado Dá pra ver que essa menina aqui Ela tem o celular na mão Assim, pra ela fazer as coisas Usar, tá ligado? E a outra não A outra que nós acabamos de ver Não tem Nossa, mano Mas tem uma criancinha do Instagram Que sempre aparece Véi, ela raciocina, mano Ela fala as coisas Faz piada Faz ironia, mano E a criança tem dois anos Não faz sentido uma coisa dessa Então, muito engraçado Você tá com inveja Porque ela já é mais inteligente que você, mano Com o dedo de idade Exatamente Pô, você tá com inveja mesmo Porque ele mora num lugar que não tem nada Pode? Nossa, mano Olha, olha Parece uma véia falando, mano A mulher, parece uma senhora já, né? Parece uma senhora conversando na padaria de boa Isso é muito esquisito, mano Pior que as crianças de Instagram famosinhas Tudo assim, velho Olha lá Olha o trejeito aí, né? Tá bom Nossa, preparou? Olha, ótimo, ótimo Bem baixo Olha isso, mano Parece um vídeo, mano Parece um vídeo Um vídeo roteirizado, mano Sim, sim Parece os vídeos do Einaldin que nós assiste É verdade É estranho, né? O Einaldin parece com as crianças Se pá que no final No futuro As crianças vão ser igual a Einaldin Sem forçar Puta merda Agora você falou Ué, você tá chamando a gente forçado? É verdade Vou ver atrás Putônia, vou te revelar uma situação agora Putônia Você é forçado Eu sei Então vai, vamos ver Olha, olha Puxa ela pro frame É filme making mesmo Ela falou bobo Mas eu queria falar isso, mano É muito engraçado mesmo A diferença entre as duas, mano A primeira é essas aqui, mano É muito engraçada Eu xingue o putônia assim Olha lá, olha lá Idiota É, putônia Tudo putônia Vaca Cobra 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 A menina tem a maldade no coração Até o manjinho, tá ligado? A menina falando boba Aí chega a irmã dela Caralho, vai tomar no cu Já tá um piso Censado Você deve falar essas coisas Hoje ela não pode falar palavrão Só as crianças Ixi Não para a sua mão É muito bom, mano Que a menina fica na posezinha aqui Pra falar os bagulho Até a posezinha ela sabe Pra fazer Bobo Idiota E você, você é um bananão Vaca Bananão Você é um bananão Cobra Assusta, ela meio a vez de chamar a mãe dela, mano Mas você viu que a irmã A primeira oportunidade de a gente ter Enferrar a irmã, ela vai sair correndo, né? Tá certo E ela se acabou de falar palavrão Que foi? Você lembra? Que a menina já te falou Que não pode falar palavrão, né? Mano, essa menina aqui Você viu que ela fica com a carinha de que tá devendo? Tipo, ela pensou já Não, eu só falei palavrão Não, ela tá comendo Tem choque É verdade, ela tá achando que vai apanhar em vídeo É muito diferente o comportamento dela É, as pessoas são assim, puto, né? As pessoas não se comportam igual, sabia? É mentira Só sozinha Ela já ficou empolgada Agora Então é verdade, né? Pode falar pra outras pessoas Sozinha, pô Agora Você vai poder falar A mãe Vai fechar a porta E você pode falar os palavrões Pro vídeo Iluminado? Pra câmera Não, por quê? Eu quero subir na minha cama Subir na sua cama? Você fala palavrão? É, né? Que coisa Ela, tô com medo, tá vendo? Eu vou falar palavrão? Aí pode, eu te posso Isso, né? Só agora, tá? A mãe não pode falar Só aqui E agora? Combinado? Aí você fala palavrão pro telefone Eu vou sair E você fala, tá bom? Tá Mas você tem esse sentimento, mano? O quê? De poder falar palavrão? Você liberta? Liberdade? Se sua mãe chegar no teu quarto Colocava no celular E fala assim Agora você vai poder falar palavrão Agora Agora tá liberado Tudo que você quiser fala Filho, agora você pode tomar maconha no seu quarto Mas só Só não aprende o telefone É as três de gente que toca daqui três anos Daqui três anos Bom, mas quando vocês eram novos Vocês eram a criancinha assim Vocês manjavam palavrão ou não? Sim Quando assim, desse tamanho, não A minha família sempre falou muito palavrão Eu fui manjar de palavrão Eu acho que eu era muito mais velho, mano Tipo, eu tava, sei lá Na quarta, quinta série, assim Tipo, no sexta série, sei lá Ah, eu não lembro, mano Por aí, mano Foi por aí Acho que foi quinta É, foi quinta, quarta Não, foi quarta Ah, foi no dia 18 de agosto de 1903 Foi a primeira vez que eu falei palavrão Eu tava jogando bola na rua Pros moleque lá Aí o moleque chutou a bola pra puta que pariu Minha mãe tava na rua, inclusive Conversando com a minha vizinha Aí o moleque chutou a bola pra puta que pariu Eu peguei, olhei pra ele e falei Tá fudido Gritei Mas eu não sabia o que era isso Porque eu vi meu primo gritando isso E eu achei que era um bagunho, tipo, legal, tá ligado? Aí na hora todo mundo olhou pra mim Porque eu nunca tinha falado nada dessas coisas Ficou em choque As crianças tudo olhou pra mim Aí minha mãe olhou pra mim e tal Aí a minha mãe falou Isso é palavrão, Felipe Aí eu comecei a chorar, mano A gente ficou aqui desesperado, mano Tá bom? Tá Tô impedindo ninguém Tô feliz pra ficar com você Tá Não fala, tá bom? Ô, amiga, mais inteligente da história, mano Será que ela fez de sacanagem? Acho que não, mano, não sei A amiga entendeu o bagulho ao pé da letra mesmo Será que toda vez que a mãe dela falou pra ela Ô, filha, não fala palavrão Ela entendeu isso todas as vezes na vida dela, hein, filha É verdade E ela sempre falou palavrão mesmo Ela sempre falava caralho E ela falava caralho Nossa E todos os bagulhos de longe da mãe Só que ela falava Não, não pode falar isso aí, não O quê? É, quando alguém falava palavrão Palavrão, palavrão, não pode falar Tipo assim, alguém chegava pra ela e falava Você fala palavrão? Ela, não Para com isso, não Não fala isso aí, não Ô, caralho Eu não falei nada do seu filho da puta Você prova Aí os caras delatam Aí os caras vão lá e contam pro professor Olha, tá falando palavrão Ela falou Não falei não, caralho Não falei não Desgraça Ela fica falando assim Não falei na sua vaca E é bom que ela fala os bagulho E ela esconde na boca assim E olha pra trás Pra ver se a mãe tá lá, velho Não, ela tá morrendo de medo De tomar uma chinelada Tadinho Olha lá Palavrão Ixi, ela soltou pra nós Voltou de novo Palavrão Palavrão E tá gastando tudo o saldo dela De palavrão Foi isso que a menina entendeu Tadinha Tadinha é nada Tadinho nós Que não entende disso Para, vamos, para, vamos Tá suave Já acabei Caguei Criança quando termina de cagar É, então Parece que quando eu quero sair do banheiro Já acabei Quem vai me falar mais um Ah, eu vou falar mais um Você quer falar mais um Vou fechar aqui O último, tá bom O último Ah, não Ah, muito bom E olha, ela fala que pode falar mais um Ela começa a falar vários, mano De novo o palavrão É porque ela quer descarregar Pra não ficar com vontade mais, mano É tipo Você conhecer a liberdade por um dia, né, mano É tipo quando os presidiários Eles vão tomar o banho de sol, tá ligado? É o melhor momento Você já foi presidiário? Já foi presidiário, é É, velho Tá gastando tudo mesmo Tá gastando Palavrão 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 Imagina a mãe dela pensando Nossa, minha filha deve estar falando um monte de coiseira Parece que fosse idade Palavrão 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 Pior que não parece ter sido combinado entre a mãe e a filha Não, não, não Parece realmente genuíno o bagulho Esse aqui, esse aqui é bom, mano Esse aqui é um dos melhores, mano Esse aí eu coloco a mão no fogo Esse aqui é um dos mais da hora que eu já vi, mano Esse aqui é o vídeo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu avisar já Nossa, a mulher parece um personagem de cartão Parece, não, não Você me lembra, não parece um personagem da Disney? Parece, mano Parece, volta no zero Olha isso, mano Se for ruim, se for ruim, você sabe, né, Felipe? Não, é bom, é bom, pô, Tony Confiar, confiar Eu tenho um desafio pra você, tá? Sabe todos aqueles palavrões que você nunca pode falar quando tá comigo com o pai? Isso aqui é muito engraçado, ela fala, tipo, quando você não tá comigo com o pai E com o resto pode, tá ligado, pai? É, tá certo É isso que você fala com seus irmãos, com o resto do seu pai Vocês falam palavrão, vocês dois? Prova, prova que você não fala palavrão Fala algum palavrão pra eu falar Vou tentar falar Caralho Engole, engole, engole Aí eu solto Na sua cara assim, engole Fala outro, fala outro Outro Eu vou fechar a porta do banheiro Você tem exatamente um minuto pra falar Nossa, a manhã, um segundo Essa manhã passa o ar mais rico que eu já vi na minha vida Mas é porque ela é rica Nossa senhora, mano É um minuto pra falar todos os palavrões que você quiser Mas nunca mais pode falar Tá? Aproveita, hein Tá Nunca mais na vida o moleque falou É o calando É o calando É o calando, mas tem graça Eu sei que é piada o bagulho Molequinho já meteu um É muito engraçado que ele fica apavoradinho assim Ele nem esperou Assim que ela fecha a porta Ele já vira apavorado, tá ligado? Olha lá Mas dá pra ver Mas ele tava sem um minuto Ela tava me apagando Bosta Merda Cala a boca Bosta Tá bom Fodeio Pontuou o bagulho Cala a boca Bosta Merda Mas é da hora que ele pontua, tá ligado? Ele fala Bosta, merda, cala a boca Pontua com o dedo final, mano É o que ele tem, tá ligado? Ele não deve ter acesso a palavrão Então ele não deve saber nenhum, mano Muito bom, mas é bom, mano Bosta, merda, irmão Bosta, merda, cala a boca Merda Bosta Cala a boca Parece um NPC, mano Live de NPC Então, o cara deu um robô Ô, mas ô, na moral Isso aí é muita quebra de confiança isso aí, mano Fecha a porta e fala que não vai escutar o menino Essa aí, entrando rindo das coisas que ele falou Não vou, isso aí Mas ele tá feliz, olha Ele tá feliz, moleque, tá feliz Deixa o calão feliz aí, mano Felipe, eu vou te fazer um desafio Bosta, merda, cala a boca Tá Eu te odeio Olha só essas palavras do Zaga Tô mais educado do que eu pensava aqui Acabou Ainda já farpou, moleque Farpou, falou Moleque, tem que te ensinar uns bagulho Na próxima vez eu te ensino, caralho Agora, nesse exato momento Dentro desse banheiro Vai ficar eu e você Porque a gente é parceiro A gente é parceiro? A gente não é muito Não é não, pô Essa aqui não vai nem embora Essa aqui vai deixar Não, não vale, não Aí dá vergonha Aí dá vergonha Eles são parceiros, gente Eles são parceiros, são amigos Ah, mas aí dá vergonha O negócio é ficar sozinho Você não sabe Você não sabe como é a relação dos caras A gente não é muito A gente não é brother Sim Nós não somos irmões Olha lá, é carioca de novo Qualquer palavrão que você quiser Qualquer Eu vou ficar com você Mano, por que, velho? Por que as crianças têm esse olhar de maldade, velho? Elas ficam felizes porque está quebrando uma barreira Uma coisa que eles não podiam fazer Agora eles podem Então não importa Mas então Mas eles não só ficam felizes Eles fazem essa cara de safadez Presta atenção Presta atenção Pera aí, qual que é a brisa? Então se elas veem os adultos fazendo Elas não entendem porque elas não podem fazer Não, depende Você não sabe se não é psicóloga ou eu sou É quando você estimula uma criança Fazendo algo que ela não poderia fazer Ela se sente feliz, entendeu? Porque libera dopamina no cérebro dela E vice a criança Tá falando de dar seu infante? Então, mas sabe o que é a brisa? Tipo assim, o que é surpreendente É as crianças não ficarem tão em choque Falar, mas por que mãe? Sabe, tipo, ficar nisso As crianças já, tipo, fica suave Falar, não, vamos, vamos Vamos mandar essa aí a bolsa Ah, é porque deve confiar pra caramba Tipo assim, quem fez a trend Deve ser uma pessoa que tem uma boa relação com a criança Que confia Tipo, ele confia na palavra da mãe, tá ligado? Eu sou sua mamãe Vou ficar com você E você pode falar qualquer palavrão Quando eu falar já Começa Hoje eu vou ter que falar Não vou brigar, não vou brigar Pode falar pra mim Olha lá, olha lá Olha o seu aí, olha o seu aí Olha o seu aqui, assustado Olha o medo Ele já fica felizinho na hora que ela promete Que não, tá danado Mas como assim medo? É M3D0 Ah, você tá valendo a legenda Não, é porque eu vi a expressão facial É a U43-02-93 Não vou brigar, pode falar qualquer palavrão Não vou brigar Tá bom? Nossa, empolgando demais Nossa, moleque Esse aí deve ser o que ele mais escuta, mano É porque é carioca É carioca, carioca, velho Ele tá no padrão, mano Os caras jogando os cariocas, mano Cariocas, é verdade O Penebra, se tá certo Eu acho que tá certo mesmo Tá certo, mano Isso aí não é palavrão Tá no vocabulário dos caras, né Vocês não falam nem de maldade Filho da polícia Filho da polícia É muito bom Vou começar a usar esses, mano É bom que tipo assim Ele começa com o pior de todos Filho da puta Depois é filho da mãe Aí filho da polícia Que é a pessoa tentando não falar filho da puta Tá ligado? Que é o censurado Mas às vezes ele nem queria falar polícia Tá ligado? Sim, é Por causa que é o censura É uma crítica social, assim, pá Filho da p*** Filho da barbada Que não sei da barbada Deixa lá Ó, ó Beijãozinho 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 Filho do boi Onde aprendeu? Filho do boi Tá bom, chega Agora Você xingou, não xingou? Voltou pra fora Mas não é bom xingar Eu só queria dizer Que quando você quiser fazer coisas erradas Ou você quiser xingar Ou você sentir vontade de fazer qualquer coisa Conta pra uma mãe Que a mãe vai falar pra você Se é certo ou não Se pode fazer ou não E assim A criança sempre anotando Não, quando você quiser fazer uma coisa errada Você conta pra uma mãe Que a mãe vai ver se é certo ou errado Essa parte aí a gente sempre precisa ver, né A brisa dos palavrões Não, isso aí é o que você mais precisa ver Você mais precisa saber como criar o filho É, Putôni Você tem que saber como criar filho, Putôni Pelo amor de Deus Tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Não, não, não Não, não Ixi, tá empolgando demais Ele tá tendo errado Ele tá tendo errado o bagulho Não, mas deixa ele Quando ele for falar Eu prefiro com você Não que você é sozinho Tá pegando a cabizão? Amor Aí quando eu fechar a porta Você vai falar o palavrão que você quiser Só hoje Só pronto o vídeo Depois você não pode falar mais não, viu É só agora Quando eu fechar a porta Você pode falar o que você quiser Aí depois quando eu voltar Eu paro Mano, é tipo o cara de maligna Tá ligado Tá certo? É muito bom ver que as crianças Sabem mesmo o palavrão Tipo, elas sabem o significado Do peso do palavrão, tá ligado E como tá liberto Aquela criança, ele não sabia Nem todas Mas é que são tipo assim É que você tem para a pensar Que são as crianças Que gravaram esse TikTok Tá ligado Então deve ser uma família Que tem essa reglamentação Assim Fecha lá Fecha certinho Nossa Nossa De graça Vai cheirar o seu cume Você acha que a menina ouviu isso? Mas da onde que você ouviu isso? Vai cheirar o seu cume É que é regional, mano É regional Que? Você entendeu o que ela falou? Entendi, ela falou Desde que eu não contava a minha mãe O resto não tinha de bosta Não entendi Escreve aí nesse comentário O que a menina falou Porque nós não entendemos nada É da hora que vem Tipo, repetindo igual Igual uma Alexa É, mano Parece que ela está simulando Uma situação É, mano Porque ela deve ouvir alguém Falando assim, tá ligado Então, tipo, para ela Tipo, porra E aí, porra Deve ser, tipo, completamente diferente Então Filha da mãe Na verdade Filha da mãe Ela percebeu Ela percebeu Ela corrigiu Que ela censurou Corretor automático No bagulho Vem, você viu? Olha, olha, olha Olha isso Sensação de liberdade De cometer crime Vixe Olha, mostrou a língua também Olha lá Mostrou a língua Mostrou a língua Não, se eu nem lembrava Que existia isso De mostrar a língua, mano Que era feio Mano, esqueceram disso completamente, velho Tipo, não existia mais isso Por que, mano? É um sinal que você vai ser Um pai meio burroca Beleza? Tá criticando o pai da menina? A gente é, mano Tudo nada Mas é sério, mas é sério O mostrar a língua Foi meio que esquecido Na humanidade, assim Não é mais, tipo Dentro do meio É bem mais superior Bem mais conhecido Tudo é bem mais conhecido Ah, não Criança ainda faz A língua faz meio esquecida Não, criança ainda faz Como que vocês sabem? Vocês nem filha agora? Eu vou ser tio do filho do putô É passa, pô Nem feito, fia da mãe Olha lá, complementa o bagulho que você fez Não, não Na verdade, fia da puta Marcelo Sabe aquelas palavras feias Coisas que a mãe não gosta Que você faça? Sim Esse moleque parece um veinho também Não, veinho não Ele parece ter uns 20 anos Nossa, mas a mãe do moleque mal precisa, né? Viga pra mim, xe Ô, cara é otário Que cara nojenta Nossa, que cara nojenta Esse cara nojenta Além disso é que Não, nem se não fosse Talvez, mano Então você tem Mãe, vai dar um minuto Pra você tirar essas coisas ruins Do teu coração, de você Você joga tudo pra fora e falar Não, a gente sentiu já Já tirou o coração Já sentiu o coração aqui Você joga tudo pra fora e falar Tá bom? Pra câmera, pode ser? Então eu vou sair E você olha pra câmera E pode falar o que tu quiser Você vai se surpreender Com o tanto de palavrão Que o Marcelo conhece Hum Droga Fecha aí, pô O que ele falou? Droga Foi droga? Droga Droga Ele falou droga Cala a boca Cala a boca Cala Cala Ele não precisa ensinar muito Ele não precisa ensinar muito Pra achar um palavrão Cala Tá ficando sentido mesmo Tá ficando meio sentido Moleque Tipo, quando você tá jogando um stop Aí você fala Mano Banana Eu não sei Não sei Você fica tipo Pô, eu não sei Mano, ele tá tristinho assim Olha a carinha dele de tristinho A carinha dele é assim A carinha dele é assim Ele falhei, mãe Eu não sei nenhum palavrão Desculpa O olho desse moleque Parece o olho daquele maluco do Vikings Não parece Piscar o de olho agora? Não, não Vocês tá vendo que tem uma parte Que é maluco no olho dele? Ah, tá, tô vendo aqui Caralho, que insano Esse bagulho é mó raro, mano Aí, mano, tá mó triste, mano O moleque tá chorando, mano O moleque tá triste Sem lembra palavrão Olha lá, tá quase lembrando Esse bagulho do olho dele é muito louco, mano Tá quase lembrando Você vai ver no final só o Reflexo Tadinho, mano Ensina pra ele, por favor Por favor, ensina os palavrões pra ele Ele tá sofrendo tanto Oi, falou os palavrões? Desabafou? Só dois Mas falou? Não Desabafou os palavrões, então? Só dois Mas você queria falar mais? Tadinho, conforta ele Oh, mano, que louco Tá bom Tadinho, mano Ele paradinho, tristinho Nossa, que dó, mano Que não pegou expectativas da mãe, tá ligado? De palavra desses palavrões Ixi, é o pai da moleque mesmo Eu tava zoando Agora que apareceu o homem Você fala isso, né, putonê? Pior que, tipo assim Amanhã esse moleque Tanto de palavrões Que esse moleque vai me falando Mamãe, aprendi Na escola Me falaram na escola Agora eu sei, mamãe Agora eu sei, caralho Nossa, tadinho, mano Ele ficou triste Decepcionado com ele mesmo O que é o Harry Potter fazendo bagulho aqui? Tá vendo Isso aqui, mano É uma cicatriz mesmo? É, ele tá de quase primeiro de Harry Potter Desculpa Eu te critiquei sem querer Ó, seguinte A Cacá O que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Oxe, moleque O Harry Potter, meu Acabou de sair da câmera secreta Acabou de ultrar O Voldemort aí O cara tá desesperado Será que ele pensou que ele ia tomar uma bronca? Fudida, sei lá Pode ser Pode ser A mulher pegou ele lá no quarto dele Foi jogando ele no banheiro Você vai agora fazer o bagulho, tá ligado? Vem gravar! Você vai te deixar aqui dentro do banheiro Ficou suave E você vai ter Até o tempo da Cacá voltar Pra falar todos os palavrões E as palavras que você já ouviu E que você conhece Tá bom? Que a mamãe não deixa você falar Sabe aquelas palavras que a mamãe não deixa você falar? Puta que parei Não Ixi Olha, mano A sensação Olha isso aqui Olha esse sorriso aí, mano É quando o Voldemort toma conta, campeão Não esquece É verdade Você é nerd, puto aí A Cacá vai fechar essa porta E quando você falar todos os palavrões Você me grita que eu venho aqui, tá bom? É a senhora que vai saber uns Tá bom? Você pode falar tudo Puta que parei Tudo, tudo, tudo que você conhece Vou falar Puta que parei Toma, puto aí Puta que parou Vai se foder Cara, mano Inferno Joga LOL, certeza Mostrou? Não tô dentro do meio Pronto, vem Ele só conhece esses Ô, moleque é rapidão, mano Esse moleque é frio, calcula isso Ele é preciso Ele sabe o que ele quer Ele só foi primeiro Ele foi o objetivo É isso aí mesmo que o Putão tá falando É o objetivo, mano A geração de TikTok é assim, mano Quer fazer as coisas rapidão Já vai falar pra próxima atividade Já vai pro Free Fire Você já falou tudo? Já Pode falar mais um pouquinho? Não, porque eu já falei tudo Pode falar mais um pouquinho Mas eu já falei tudo Você vai Eu tenho certeza das coisas que eu falo, moço É Fala só uma vez, só Se você não ouviu Eu não tenho que pensar Eu não preciso te dar satisfações, mulher Eu já fiz o que eu fiz O que era pedido Tá bom, tá bom É pra você desabafar o que você sente Pode falar Que isso, mano? É o Eminem no bagulho falando Falou com raiva agora Depois ela pediu pra ele falar de novo Ele bateu nele Ó, seguinte Você vai poder, a partir de agora Falar todos os palavrões que você quiser Aí, ó O Tony Pai jovem, ó Assim, a mamãe não tá aqui Mamãe não tá aqui Acho que é irmão, mano Aqueles meme de quando o pai fica sozinho com a filha Bota o menino pra palavrão Então, por causa aí é o irmão Presta atenção, gente Mas, ela não precisa saber Porque eu vou deixar, entendeu? Você pode falar de palavrões Mas Eu acho que é pai Feio, tá ligado? Palavrões Então, eu vou sair do quarto E você vai falar E quando você terminar de falar Você me chama, tá? Ou não me chama Ou fala todos os palavrões que você quiser Tá bom? Joia? Não me chama Paralisada Me enxou aqui, mano Ela ficou encantada com o tamanho da proposta Tá ligado? Foi impossível você me oferecendo isso É o post de olho no final da ocular com o Iris Tá bom Já bota aqui Não, tá? Não, pode falar Pode falar A mãe vai falar Falei que é a mãe Ela deixou Tá? Mentira, você falou nada Falei assim, vai Fala aí Ela deixou Já começou a se jogar Já virou um vilão, mano Na hora Gente Eu sei o palavrão Oh, essa é legal Que isso? Eu sei o que eu vou falar Eu sei o que eu vou falar Ixi Ixi Peraí no Casimiro esse Dez horas de live do Casimiro ficou assim, ó Esse quarto, porra, ele foi do Casimiro, acerteu Ih, filha da puta Nossa, ensuraram bem quem censurou o vídeo aí Censurou o vídeo pra caramba Não foi nem a edição daqui do macarrão nada, tá, gente? Foi do vídeo ainda Mãe Mãe Fingou de mãe Eu vou pensar Quero eu vou pensar Ixi Nossa, olha Louca pra falar, velho Não sei, gente Não sabe mais Instigada pra falar mais Ó, caralho Não sei, gente Inteligente, mano Cadê o moleque? Eu falei três Falou dois, não foi? Ah, não sei Era da carioca também, tá vendo? Isso eu sabia Eu só falei três É o maior é da o jeito que eles falam, né? Uma puxada Ixi Não Tá objetificando o jeito que eles falam É normal É, é, só um sotaque padrão Gosto Cacá, vem Eu só falei três Tá bom É o Cacá, o jogador do Brasil Líder, você falou palavrão É porque, gente O Cacá falou Pra eu fazer Mas eu tenho que falar Se você fazer Você vai fazer Não Beleza Eu tinha que falar pra ela Agora eu vou mostrar pra sua mãe Nossa, essa é a maior quebra de confiança do mundo Ah, mas ela viu no final das contas E meu filho que zerou a trâne de falar palavrão E meu filho que zerou a trâne de falar palavrão Vem aqui E meu filho que zerou a trâne de falar palavrão Vem aqui Vem aqui Carinha do moleque Tá rindo do moleque? O moleque nem apareceu Vem aqui As sombras assim Vem lá, ó Spawnou Vai lá, vai lá Ó Você sabe que não pode falar É... Palavrão, né? Sim Sim Você sabe, né? Sim Sim Tem umas palavras muito feias que a gente pode falar Mas eu vou fazer o seguinte Eu quero que você fale todos os palavrões que você sabe Aqui, eu vou fechar a porta do banheiro Por quê? E eu vou sair Isso aí, ó Isso aí enchoque, ó Isso aí é diferente, ó Tira tudo pro coração, tudo que você sabe Não, mas dá pra perceber que ele tá empolgado Mãe, por quê? Olha, ele tá desconfiado Ele tá feliz, ele tá feliz, mas ele tá desconfiado Por quê? Tem algum seguidor aí que você não gosta? O raciocínio do moleque foi bom Moleque é bom, esse moleque é o mais inteligente da história, mano O filho do putô, né? Algum seguidor que você não gosta Eu vou xingar ele, eu vou xingar ele Não, meu amor Não, eu só vou fechar Mamãe não vai estar aqui Você tá no seu banheiro Ninguém vai ouvir Mãe, eu vou deixar aqui A hora que você terminar Você chorou Por quê? A hora que você terminar Você me chama Toma um Olha, acho que é trollagem Eu sou Eu acho que a mãe dele vai Patifar Você me chama Uma ideia, chega quebrando vidro aqui Assim, do bagulho Pode fazer Jesus Cristo Meu palavrão Jesus Cristo Toma O moleque mandou Jesus Cristo e receba, tá ligado? Já mandou um bagulho, mano Que merda é esse, mano Olha lá Ixi, ixi Que isso, molequinho Só esse? Só esse palavrão, amigo? Tô fazendo gesto Ixi Ah, o moleque é gênio mesmo Eu tô fazendo gesto Ele não pisava O pior é que eu acho que ele deve estar com vergonha dela ouvir, tá ligado? Pode ser verdade Eu tô fazendo gesto Eu tô falando É uma motrida do Mayweb Ah, não É uma motrida do Mayweb Eu tô falando, tá bom? Error Paravra Ensinando o moleque a falar palavra Otorringologista Ah, palavrão, nossa Esse moleque é um gênio Nossa, ele é o rei da ironia mesmo É o maior gênio do universo Esse moleque aí, mano Esse moleque aí vai ser o Einstein 2 O pior é que ele tá fazendo na ironia, mano Ele sabe que é piada isso aí Esse moleque é o maior próprio Einstein 2 Um palavrão Se ele só tivesse falado isso aí Aí a gente ia achar que ele é inocentinho Mas ele ficou mostrando o dedo, mano Ele sabe o que é palavrão Ele é safado Esse moleque é pilantra, mano O que é pilantra, mano? O que é pilantra? 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 Ele acabou de sair Esse moleque é molegeiro, mano Moleque molegeiro Desagafou? Vixe Já mandou essa ainda Não falei todos Nossa, moleque é muito inteligente Mandou essa ainda ao vivo Moleque é muito inteligente, meu Ele zerou a tríndio dos palavrões Toda aquelas palavras feia que não pode falar Toda aquelas palavras feia que não pode falar Toda aquelas palavras feias que não pode falar Toda aquelas palavras não Botei o celular aqui E o irmão vai sair daqui Enquanto eu estiver fora Você pode falar todos os palavrões que você quiser Mano, você... Bate aí A voz desse cara é muito grossa, mano Ixi Tá pilantra o primeiro que falou o primeiro que falou o primeiro que falou o dia já vou te dar um soco do jeito que ele falou parece que ele deve ter visto uma discussão tá ligado ele viu a discussão é verdade inteiro quando eu sair do banheiro e fechar a porta você pode xingar se eu posso falar o que você quiser xingar quando eu abrir a porta você não pode mais o moleque posturado entendi o pai dele é fechadão pai dele de 300 por cento vai deixar você aí um minutinho você vai poder falar as coisas que você quiser tá bom mas aí você se tira do seu coração pode falar palavrão crítica pode deixar o telefone aqui eu tirei também aqui pode falar galera eu quero deletar macarronada acabou mano gente se inscreve no macarrona se inscreve no macarrona gente deixa o like deixa o like galera desabafou falou nossa voltamos junto mesmo voltamos junto mesmo no bagulho é o mesmo não se inscreve tchau se inscreve tchau tira da parte